Esse aqui é um violão travador, aqui foi feita uma operação nele né, um buracasso velho aqui. E aqui nós vamos tentar recuperar tudo, temos uma lascada que tem que dar uma acheitada. Aqui agora nós estamos preparando o filete aí, faixa lateral né, vamos terminar essa parte de ornamento aqui e vamos passar para a lixa desse instrumento para preparar para pintura. Por último nós vamos fazer a colagem no cavalete aqui, tem uns probleminhas aqui que tem que corrigir. E aqui está sendo preparado o material que vai ser utilizado para fazer o folheto da faixa lateral. Então esse é o projeto aí que já faz um tempinho que está aqui, estamos retomando esse projeto aqui para terminar logo né, e fazer entrega aí para o nosso amigo, o cliente está aqui na zona desse instrumento aqui. Um travador antigo aí, um projetinho bem bonito, o desenho que foi colocado em diagonal, o desenho dos veios deu um perfil muito lindo para esse instrumento. que é um projeto de corrigir. Olha aí, olha aí. Então é isso aí, JG Music Hall, a escola de Luteria... trabalhando aqui hoje com violão. Vamos lá.